Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo do canal Resenferência e anuncio mais um projeto, além do CPC comentado, que já está bem adiantado, e do CPP comentado, que foi anunciado ontem, hoje eu anuncio também a nossa Constituição Federal comentada. De novo, peço muita paciência dos ouvintes, porque não dá para fazer aqui um trabalho doutrinário, exaustivo, é muito mais uma leitura prática jurisprudencial, principalmente, paciente e limitada. A gente tem uma limitação material aqui, não tem como no material audiovisual eu esgotar o tema, ainda mais comentando a Constituição da República. Só para dar um recado, então, acesse o site resenhaforens.com.br para mais materiais, inscreva-se no canal, curta o vídeo, e acompanhe cada playlist. Eu tenho a playlist do CPC comentado, o canal tem a playlist do CPC comentado, da Constituição comentada, do CPC comentado e assim por diante, além de outros materiais mais acadêmicos. Isso aqui não deixa de ser um trabalho acadêmico com uma pegada um pouco limitada pelo seu próprio conteúdo. É a leitura da Constituição com jurisprudência e com o que for pertinente do ponto de vista doutrinário, quando for o caso. Então, é claro que há momentos ali da Constituição que a gente vai fazer uma leitura mais sequinha, porque é quase que da ontologia do texto agirmos assim, então não tem muito para onde correr. Eu já estou trazendo essa advertência, porque sempre tem um comentário de algum engraçadinho dizendo, ah, mas se fosse para só ler isso aí, eu leria aqui em casa. Então, faça isso. Aqui o objetivo é a gente fazer uma leitura mais agradável, didática e, tanto quanto possível, exauriente com a jurisprudência. Então, fica um abraço aí para vocês e vamos junto. Até mais!